Você baixou o aplicativo já então? Já baixei, tem no meu celular. E o que você achou do aplicativo? João, uma ideia excelente. Eu não tinha pensado sobre isso no sentido do mundo de entretenimento. Eu nunca tinha imaginado que a gente poderia ter um aplicativo que pudesse atender a igreja de Cristo no geral. Foi uma boa ideia. Primeiramente eu quero agradecer você e a sua equipe por ter essa ideia, porque a gente tem vários aplicativos no mundo de entretenimento, joguinhos, aplicativo de bíblia, mas o aplicativo para a igreja de Cristo, para licençar a comunhão, excelente o aplicativo. Ele tem lá trabalhos que já estão dentro dele, que economiza o nosso discurso, porque as pessoas que não conhecem a igreja de Cristo, elas perguntam sobre, vocês têm obra social? E lá no aplicativo tem. Então a gente mostra já alguns alunos que estão estudando a Bíblia e algumas pessoas que não conhecem a igreja de Cristo, que nós temos obra social, porque eles exigem isso. Na verdade, muitas pessoas do mundo querem saber se a igreja faz além de recadar o dinheiro, entendeu? Então nós temos trabalho de trabalho, sim, de sociais, de benevolência, de caridade. O aplicativo também, ele já colaborou bastante em relação a essas pessoas que vão para outros estados e não sabem se tem igreja de Cristo ou não, e eles ficam perdidos. Então, antigamente era assim, as pessoas chegavam no local e ela ou tinha que ligar para uma igreja distante de outro estado para saber se tem igreja naquele local e muitas vezes eles iam para o estado, começavam o trabalho do nada, com dificuldade, sem saber que tinha um irmão do lado dele, uma igreja perto dele. O aplicativo, ele já ajuda nisso e você, no carro mesmo, você já pode chegar à rua e tudo isso, ele também ajudou nisso, o aplicativo. E fora uma coisa excelente, devocional. Uma boa coisa do aplicativo é que, eu não sei se você que está me ouvindo tem isso, mas no aplicativo você todo dia recebe um devocional do dia. E a gente antes tinha devocionais, mas secular, ou seja, devocionais que fora de contexto, né, sem a ideia central do texto. Então o aplicativo, ele tem um devocional lá. E se você tem como fazer um devocional pessoal todos os dias, seja no ônibus, debaixo de uma ponte, num trânsito terrível dentro de um carro, você tem como descansar lendo o devocional e também tendo as informações, notícias da igreja de Cristo. Há arquivos excelentes, o aplicativo também. O bom que o aplicativo é que você tem muita informação em uma coisa só. Você que não tem condições de ir por Crepo, Enoque, por alguma razão ou dificuldade, pronto, você tem vídeo lá que você pode assistir, falece que você pode assistir. Eu acho que foi a melhor coisa este ano que aconteceu. Era um projeto e agora virou uma realidade excelente. E se você que está me ouvindo não tem, você procura ter, porque você está perdendo uma grande bênção do Senhor de ter um aplicativo que ajude, que edifique a sua vida espiritual e deixa você informado sobre os trabalhos da igreja de Cristo no Brasil. O que é mais interessante é isso, é no Brasil. Ok? Valeu, Mãe. Muito bom. Já ajuda você. Vou editar e vou colocar no ar. É quinta-feira, né? Isso, é. Tem que ver se vai dar isso tudo que eu falei no vídeo, hein? Não dá. Eu dou um jeito. Não dá. Eu dou um jeito. E aí E aí E aí Obrigado.